Mais hein, tá certo, tá certo pelo chão e pela defesa E no apagar das luzes, né, na rebarba, como dizem Mas me classifiquei aqui com um saldo de 7 gols por pouco O cara aqui, na sequência aqui, tinha saldo de 7 também, mas 2 gols sofridos, né E eu tive apenas 1 gol sofrido, por pouco Essa PSL aí, nessas classificações desses campeonatos, só passa com 9 pontos, meu amigo Então eu tenho aqui uma galera do clã pesada E vamos ver que provavelmente vamos enfrentar um desses jogadores aí Então meu time é esse galera Então eu vou aqui carregar rapidinho o fôlego de alguns Messi é claro Tô com o Keline aqui na lateral direita Essa formação do Guardiola é bastante ofensiva, vocês sabem E eu tô preferindo o zagueiro aqui pra segurar a onda Vou deixar o Modric do jeito que tá aqui Qualquer coisa eu meto o Marquisio ali ou o Kuk ali Então vamos lá galera Então esses são os confrontos galera, eu acabei pegando aqui O Ender alguma coisa aqui, vamos ver quem é o mais detalhe do jogador O Ender 5, 8, 9, 2, 25 Então como eu fui o último a me classificar, vocês terão a oportunidade de pegar o primeiro colocado E tirar de vez a dúvida de como esses caras jogam né Então com o Keline aqui já um setinha pra baixo O Terry também, vou de Pepe aqui obviamente E vamos lá, quem que eu posso mudar? Ninguém, tá Messi aqui O Messi tá de SA aqui no meu caso, que eu vou jogar com um falso 9 em alguns momentos E tô com pressão também ofensiva aqui Mas o cara é o primeiro né meu meu velho Deixa eu olhar com mais detalhe aqui, o cara tem demais Suárez ali aberto E Cavani, Cristiano Ronaldo O cara tem Messi, Robben, tem todos os melhores jogadores CDT Aí detalhe, Sérgio Amboatec nas laterais O cara tá com bem na zaga, que é isso Aí é escolhendo bastante E Thiago Silva, é só pra zoar Vamos lá pro jogo Então vamos lá galera, joga bonito Vanessa, não sei se é uma homenagem à namorada, esposa Sei lá, ou é a própria Vanessa aí jogando né Fora o primeiro dos 16 Vamos ter que ir daqui pra quem não tá ligado essas partidas São só 5 minutos né Então é jogo rápido aqui galera Bobeou dançou aqui Literalmente Você viu o que eu falei, não foi Pepe Então, tira essa bola daí Vamos lá, ó o Messi Ó o Messi, abriu no meio Começar com pressão ofensiva Mas não sei se vou continuar com ela Eu tiro muito rápido Já chegou o cara aqui Eu botei no manual e chutou pra fora Vou tirar pressão ofensiva Que o time dá o bote Dá o bote errado E aí já viu né meu velho Deixar falso 9 por enquanto Vamos ver como é que se comporta Nesse caso aí Xeno Ronaldo vem mais buscar a bola A compensação ele joga menos enfiado E a gente às vezes perde uma referência no ataque O cara já era pra ter aberto um placar aí 1x0 e perdeu o gol Já tirou aquela aberração né Que veio era na zaga O jeito é mesmo A aberração né Ronaldo Agora comece Ramos Meteu o bico nela Lá pra frente Luiz Tubei aqui Cachovelli Tá jogando a pressão Eu recuí aqui De propósito pra ver Eita já passei O cara já fez a cobertura ali Vamos lá Que capaz velho Como é que pode essa bola enfiada aí cara Pense numa raiva Essas bolas Tem dois zagueiros do cara aí E a bola passa Meio centímetro do jogador E o cara não pega Vamos lá Por enquanto o cara Tô jogando de boa aqui Nada de apelação Só na habilidade aqui Fez mais que mereceu O placar por enquanto né Agora o previso é grande Temos que correr atrás aqui Mas por enquanto Não tá ganhando uma Pra sair do rão Perdi A dividida por Gostei dessa bola enfiada por baixo O time fica sapateando aqui Velho não Que espirrada de taco dele aqui Sensacional passe Vem coisa boa por aí Fez o passe por entre os zagueiros Com essa essa bola na frente Deu no segundo pau Tirei aqui o falso nó Porque eu quero Que sobrada Já vai acabar o primeiro tempo Administra Vira o jogo Administra pra cá Enfiada aí Cristiano Ronaldo É mesmo Dois, três lances Acaba o jogo Não tem Cinco minutos Não dá nem pra Pro começo Já acabou o primeiro tempo Por enquanto Vanessa um Pés fora um zero Aí Não tem nem uma bola no gol Somente isso Faltou duas E uma foi no gol Vamos lá Tudo nada agora O time tá indo Sozinho Sozinho pra frente Que isso Tira essa bola Velho Apertando Confiando Que ele ia Tocar a bola O jogador Colocou a bola Na frente Agora é com o Messi Meu Deus do céu Chega Chega ninguém Negócio mal feita Chuta Meu velho O time tá Jogando dentro D'água Que demora Não tem lag Não tem nada Jesus Bota o pé Rápido né Olha que demora Pro Messi chegar Parece que Uma rabada Uma feijoada Uma buchada Jesus do céu Passa Passa ninguém Daí Cristiano Demora Tem que ajeitar Velho a bola Tocou aqui E daí Que jogo vai acabar E eu não faço nada Fica bem claro Que o técnico Mandou os jogadores Lá da frente Não voltarem Pra marcar Aqui atrás não Tá pra correr o Messi Passa Pô da mesma festa Que puxando o Ronaldo Comemorou muito A classificação E Pra essa fase Comemorou E ficou Agora Que belo Lançamento O que ele está tentando Por ali Encontrar um espaço A moral Velho Jogador pesado A perna Tirar o Messi Aqui O Di Maria Aqui Tirar o Messi Botar o Messi Aqui Vou tirar o Cristiano Ronaldo Acabou Acabei com todo o respeito Do time Ninguém vai respeitar mais Mas eu tenho que fazer o gol Os caras estão demorando Pra chutar a bola Tem hora que você não sabe O que acontece Não tem lag Não tem nada O jogador Não corresponde Sai todo mundo Reclamando Mas vai todo mundo Pro chuveiro mais cedo Eita Velho Subiu a bandeira Impedimento Assinalável Boa tempo Quando subiu O Pepe Atrás dele Já era Tá o time pra cima Né Pressão ofensiva Agora Seja o que deve Se quiser Não dá pra um O máximo Dois lances Se não levar o gol Passou por trás Passou por trás E não tá Nada ainda O que o cara fez aí Véio Bora Bora Eu tenho você Pra botar o vapor aqui O cara já apelou aqui Acerta um cruzamento Acerta um cruzamento É Vem O cara vai segurar Alguém E vai acabar E o cara vai segurar E um a zero Altamente mais ou menos Mas o cara aí O jogo foi altamente Mais ou menos Mas o cara aí Parabéns pela vitória aí Primeiro lugar Jogou limpo Não abusou do cruzamento Como a gente sempre Fala aqui Comenta Mereceu a vitória aí Tive uma ou outra oportunidade Que vale bola no barbante Né meu amigo Então não adianta lamentar O leite derramado Mas esse vídeo de amostra Pra vocês terem uma olhada aí Como é que é o nível Da segunda fase No caso aí é o primeiro O melhor classificado O décimo sexto O último classificado Lembrando que todo mundo Estava com nove pontos E se classificou Que tinha o melhor Saldo de gol E se empatar no saldo de gol É quem fez a classificação Em menor tempo Então ele no segundo tempo Não chutando nenhuma Né Eu não tinha chutado Nenhuma no primeiro E chutei duas E ele não chutou Ele já tinha chutado Duas vezes No primeiro tempo Mas jogou limpo Jogou justo E mais do que merecido A vitória aí Se eu tivesse Feito um gol Também estaria do bom tamanho Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo Quem ainda não é inscrito Se inscreve aí Até o próximo vídeo galera Valeu E aí